Olá pessoal, tudo bem? Apresento a vocês a casa ecológica, que usa como fonte alternativa de energia, a energia solar e a energia eólica. Nós vamos estar demonstrando utilizando a maquete exposto sobre o bancado, onde nós temos no telhado da casa uma placa fotovoltaica que irá converter a energia solar e a energia elétrica, o sol aqui representado por uma lâmpada incandescente. Observamos também um gerador eólico, composto aqui por um motor DC, uma hélice. Nós vamos girar a hélice e gerar a energia suficiente para estar acionando o dispositivo luminoso no topo da porta, aqui representado por um LED, um diodo. Nós vamos demonstrar a energia eólica sendo convertida em energia elétrica, produzida através do acionamento da hélice. Vamos utilizar aqui um secador e, posteriormente, utilizando uma lâmpada incandescente, nós vamos fornecer energia, a placa, que irá converter esta energia aqui solar em energia elétrica, acionando aí os dispositivos eletroeletrônicos no interior da residência. Vamos inicialmente demonstrar a energia eólica. Vamos lá. Como nós podemos observar, o acionamento do LED caracteriza, portanto, a conversão da energia eólica em energia elétrica. Vamos agora demonstrar a energia solar. Vamos acionar aqui a lâmpada e observamos aqui o acionamento do diodo. Vamos aproximar agora a câmara para que possamos observar o acionamento do LED. Vamos aproximar aqui o máximo e vamos acionar aqui a lâmpada. Observamos aí, claramente, o acionamento do LED. Essa é a nossa casa ecológica, demonstrando aí a conversão da energia solar em elétrica e também da energia eólica em elétrica. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo encontro. Valeu!